Copos.com, essa loja é demais, 600 metros quadrados com presente a preço de atacado, realmente demais, estacionamento na porta e olha só que demais, esse é o conjunto Happy Hour de Copos, pra você tomar aquela cervejinha, é a Tulipa né, caixa com 6 a partir de R$ 39,90 e claro combina com o que? Com aquele petisco, amendoim, olha essa petisqueira por apenas R$ 19,90 é linda. Toalhas Budmeyer, você encontra aqui também vários modelos e cores, a toalha de banho a partir de R$ 29,90, a toalha de rosto a partir de R$ 12,90 e o tapetinho do banheiro a partir de R$ 16,90. Porta sabonete líquido, uma variedade enorme a partir de R$ 12,90 cada. Uma variedade enorme de utensílios pra cozinha e olha só o prato pra pizza em melamina por apenas R$ 4,90 cada. Olha essa peça que linda, é um potiche de cristal Dublin, olha que lindo, por apenas R$ 19,90, essa pilha vai acabar rapidinho. Super promoção de copos e taças em vidros importados, esses copos a partir de R$ 3,90 é muito barato. Essa promoção tá demais e tá acabando, taça em cristal, boêmia, titânio, você pode escolher 220ml, 350ml, 450ml, 580ml, 650ml, caixa com 6 unidades, só R$ 69,90. E olha só, tem aparelho de jantar também, um mais lindo do que o outro e o preço excelente. Vou dar exemplo de preço, chegando esse com 20 peças a partir de R$ 229,90. E lembrando que aqui você paga em 6 vezes no cartão, aberto de domingo a domingo, uma loja enorme que o estacionamento aporta. Rua Costabro e Comenale, número 21, saída 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior. Copos.com é presente com preço de atacado, aqui é imperdível, vem aproveitar.